Eu ouvi dizer que hoje vai haver foguetes. Magado! Fala cá! Coro! Vou cobrar um pouco de espaço. R.I.P. 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 Se afizes a sua área! R.I.P. 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 Vamos lá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos lá, vamos lá. Jura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.